oi silvio tirias do tio sushizinho apresenta tirias bebê boa noite já começam os carros acendiando o fundo para acendiar o carro vermelho bate uma batida violenta 180 dá vem o purple bate em cima e ele fica para trás é uma coisa que não dá para discutir escorpião é o nome dele ele vai à frente não tem que possa passar dele pulo da gazela foi feito novamente outra vez foi feito ele está atrás do purple e do red escorpião se perdendo foi para a esquerda houve uma pequena batida ali no campo mas já estamos novamente no ar escorpião está ali arradiando o pulo da gazela foi feito está na liderança esse cara é um bom corredor não há dúvidas que ele é um schumacher da da nasa ele passou pela casa do dragão pensa a curva mística do sapo pelado deu uma paradinha para esperar o seu amigo ali não há não há de jeito nenhum do meu que ele vencer a o olho grande olho grande eu posso dizer é o que aconteceu aqui agora pela batida e passou pela casa do dragão novamente está na liderança olhando para trás vendo-se como é mesmo o seu amigo escorpião mas que merda de batida conhece escorpião vem por trás e parte faz batendo na parede dá um total de 575 dólares de reparo no capô frontal ele faz a curva do sapo fomento e não tem ou mais ele faz um atalho ele é um anel muito tenso muito tenso muito tenso atalho que ele faz nenhum cirurgião atômico da nasa esplêndida consegue fazer ele está no domínio trazendo uma ele não vai ganhar isso ele passa por escorpião de uma maneira que não há explicação logo à frente ou digo ou atrás do carro do black um moço muito mal ele passa pela casa do dragão novamente faz a curva do sapo tererém está passando pela casa final do dragão parece que ele vai vencer ele dá 180 é o que é humilhar o rapaz fica